Olhos lacrimejando, secreção nasal, apatia, perca de peso, perca de pelo, prostração são sintomas muito comuns de gato com gripe felina ou rinotraqueite felina. E por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra você que tem um gatinho aí na sua casa que tá nessa situação e você se pergunta, será que eu devo dar um antibiótico pro meu gato? Como que eu faço? Como que eu trato? Como que eu ajudo esse bichiano na minha casa? Você tá preocupado, preocupada com seu animalzinho de estimação e eu resolvi trazer esse vídeo justamente pra te ajudar. Então fica comigo e a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like e se inscreva no canal da Pet Afeto caso você ainda não seja inscrito. Olha só, se inscreva, eu vou ficar muito chateado com você se você não se inscrever. Isso ajuda bastante no crescimento do canal e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo pra quem tem pet em casa. Agora sem mais enrolação, vamos falar sobre o uso de antibiótico pra um gato gripado. Eu sei que você tá se perguntando, será que eu posso usar, sei lá, uma amoxilina? Será que eu posso usar uma cefalexina? Ah, eu uso um antibiótico quando eu tô, sei lá, com o pulmão carregado? Ou quando eu tô com algum problema respiratório, o médico me prescreveu esse antibiótico. Será que eu posso dar pro meu gato? Será que eu posso fazer o tratamento dele em casa? Eu não tenho condição. Então, enfim, calma, olha só, vamos por partes. Eu tenho um vídeo aqui na Pet Afeto, onde eu falo sobre a rinotraqueite felina. Onde eu abordo esse assunto com mais profundidade. Porém, nesse vídeo, eu quero responder uma questão que é o uso de antibiótico nessas situações. Então, olha só, amoxilina. Amoxilina com clavulanato. É um antibiótico muito conhecido, eu sei que você conhece. Muita gente tem em casa esse antibiótico e fica, será que eu dou pro meu gato? Será que eu não dou pro meu gato? O que eu faço? Quanto tempo? Será que eu devo fazer o tratamento? Olha só, vamos lá. Primeira coisa, a gripe felina, ou a rinotraqueite felina, ela é causada por um vírus e não por uma bactéria, um fungo, enfim. A amoxilina, ela não vai destruir o vírus, ela não vai tratar a gripe felina. A amoxilina, ela vai ajudar a tratar infecções secundárias causadas pela rinotraqueite. Ah, falei em inglês agora, você não entendeu nada, vou te explicar. Calma lá, vamos lá, de outro jeito. Se o seu gato tem a gripe felina, ele vai ficar imunossuprimido, ele vai ficar com o sistema imune mais fraco. E isso vai deixar ele suscetível a outras infecções bacterianas, por exemplo, que pode ser sim tratada com a amoxilina, se o seu veterinário prescrever essa medicação. Tá, Vitor, entendi. Mas como que eu faço, então? Meu gato tá gripado, meu gato tá com esses problemas que você descreveu, secreção nasal, enfim, tá com secreção ocular, tá espirrando. Será que eu posso tratar em casa? Não, primeiramente não. Eu já deixo bem claro pra você que não é recomendado que você use nenhuma medicação sem uma prescrição veterinária, mas, 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 você pode sim usar de suporte pro seu amiguinho. Porque a gripe, ela causa uma desidratação, ela causa uma perda de apetite. E muitos tutores ficam desesperados, querendo drogar logo o animal, fazer algum remedinho pra melhorar aquela situação. Porém, o que você pode fazer, inicialmente, é buscar por uma fonte de água, onde o seu gato consiga se hidratar, um alimento mais palatável pro seu gatinho, entre outros cuidados que eu falo no meu vídeo sobre rinotraqueite. Certo? A moxilina é boa, ela funciona, a gente costuma usar ela em muitos casos de gripe felina, porém, ela deve ser prescrita por um veterinário, se houver, sim, uma infecção secundária à rinotraqueite. Existem também alguns antivirais que nós costumamos utilizar. Esses antivirais, sim, são usados pra tratar a rinotraqueite, pra tratar a gripe causada por um vírus, porque são antivirais. Eles conseguem combater esses vírus, porém, você não consegue comprar sem receita. Esses antivirais, se você, por exemplo, resolver tratar o seu animal logo de início, sem você esperar aquilo piorar, sem esperar que o seu gato fique cada vez mais debilitado, você consegue utilizar desses antivirais, que tem um preço um pouquinho saudável, mas que vai facilitar na melhora do seu gato. Existem vários estudos comprovando a eficácia desses antivirais, né, é claro que cada animal responde de uma forma, mas é estritamente recomendado que você recorra a um profissional pra tratar o quanto antes o seu animalzinho pra conseguir uma receita, pra usar um antiviral, pra usar uma moxilina, se caso for necessário. Porque, se não, o seu gato, ele pode sim evoluir e ficar cada vez pior. Mas olha só, eu sei que você tá aqui porque você quer uma solução mais fácil, às vezes você não tem condições de levar o seu gato no veterinário, talvez não tenha veterinária onde você mora, e eu entendo que tem muita gente que tem uma condição mais precária, mas quer ter um animalzinho em casa, quer ter uma companhia. E por isso eu tenho esse canal, pra esse tipo de pessoa, e também pra pessoas que querem uma orientação a mais, tem condições. Enfim, esse canal é pra todo mundo, e por isso eu, aqui, e minha equipe da Pet Afeto, resolvemos criar a Teleorientação Veterinária. Não é uma consulta, porém você consegue entrar em contato diretamente comigo, pelo link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo pra você. Você clica nesse link, você vai pra uma página onde você vai preencher o formulário, e eu vou entender exatamente o que tá acontecendo com o seu animal. Mas olha só, eu preciso de tempo pra fazer esse tipo de coisa, eu preciso ler o seu caso e entender. Então, sim, tem um custo, porém é um custo totalmente irrisório. E 50% desse valor vai ser doado pra ONGs, pra animais que não têm condições de ter uma boa alimentação, animais em situações de rua, animais que não são tão bem tratados igual o seu gatinho aí na sua casa. Victor, eu não quero assinar a sua Teleorientação, eu também não quero levar o meu gato no veterinário, eu não quero fazer nada disso, eu quero uma solução, alguma coisa que eu consiga fazer na minha casa, sem precisar me deslocar, sem precisar gastar dinheiro. O que você vai fazer? Você vai assistir o meu vídeo sobre a rinotraqueíde felina, onde eu falo mais a fundo sobre o suporte que você pode dar na sua casa, pro seu amiguinho de estimação, os cuidados que você precisa ter pra não propagar essa doença entre os outros animais na sua casa, tá bom? Eu vou deixar no card desse vídeo e também no link da descrição pra você clicar e assistir, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero ter te ajudado, e olha só, se eu te ajudei, a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal da Pet Efecto, certo? Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!